Deus, que maravilha Parabéns pelo trabalho Aleluia, você está pronto? Estou ficando pronto também Glória a Deus Deixa eu me ajustar aqui Amém, glória a Deus Que bênção poder voltar a Campina Grande Estar aqui na igreja E poder ministrar a palavra para você, irmãos Nós estamos trabalhando muito Para que essa palavra também alcance Outros lugares do Brasil Hoje pela manhã nós tivemos uma ministração muito boa Eu não pude vir Mas Policarpo, ele trouxe uma palavra muito boa Se você não assistiu, seria muito interessante você pegar Policarpo tem uma família de 15 filhos É um bocado de filho que ele tem Então ele sabe o que está dizendo Tem Havaní Carpo Tassi Carpo Ícaro Carpo Tudo é Carpo lá, né? Família dos Carpos Mas, irmãos, ele é uma grande bênção Ministrou muito bem E você vai também ficar bem impressionado Com tudo que ele falou E eu acredito que esse tema é bem importante para nós hoje Sobre paternidade E é bem importante você também vir para a igreja No domingo pela manhã Se não puder vir, de alguma forma, acompanha na internet Tá bom? Quero saudar os irmãos também Que estão na internet Eu sei que talvez você não pôde vir Ainda estamos com algumas restrições aqui no espaço Mas logo, logo a gente vai estar com a liberação total Para a gente poder fazer nosso culto com casa cheia Amém? Amém Glória a Deus Vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa oportunidade Pai amado, em nome de Jesus Queremos agradecer a Ti, Senhor Tua bondade excede o nosso entendimento Eu quero Te louvar por causa do que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus Quando Ele morreu e ressuscitou por nós Senhor, somos tão gratos, Senhor Não podíamos comprar tão grande salvação O Senhor resolveu nos abençoar E nós queremos viver uma vida digna de Te agradar, Senhor Em nome de Jesus Por isso estamos aqui nessa noite Para poder ouvir a Tua Palavra E que o nosso coração seja afinado, Senhor Com aquilo que diz a Tua Palavra No nome de Jesus Eu quero reconhecer a Tua presença no nosso meio Quero reconhecer a unção que vem sobre a minha vida Me capacitando a ministrar a Tua Palavra Quero também reconhecer a unção Que vem sobre a vida dos meus irmãos Para que eles possam ouvir, guardar e praticar a Tua Palavra No nome de Jesus Amém Queridos, graças a Deus que nós temos oportunidade em Campina Grande Tem uma palavra muito boa, muito forte Pastor Bud e Jane, quando escutaram essa Palavra E logo Deus transformou a forma deles pensarem na Palavra Eles fizeram rema nos Estados Unidos Em 1983, 1983, eles vieram para o Brasil Em 1983, ela tinha nove anos Olha só, era uma guria, né? Podia estar no coral Mas veja, irmãos Em 1983, eles vieram para o Brasil E logo no ano seguinte, um ano depois Eles abriram uma igreja lá em Guarulhos Um ano ou dois anos depois Eles abriram uma igreja em Guarulhos Eu não vou falar sobre a biografia deles Porque tem lá na livraria, no Verbo Shop Você pode comprar Mas, por Deus, irmãos Eles escolheram vir para Campina Grande Hoje eu queria trazer um... Antes de ministrar a Palavra Eu queria trazer um breve relato Do que esse ministério tem feito no Brasil E se você quiser saber O que esse ministério tem feito no mundo inteiro Você venha no próximo domingo Porque o próximo domingo É o dia Verbo da Vida de Missões Amém? Então, a gente tem crescido muito Tem avançado E a partir daqui de Campina Grande A gente tem alcançado muitas cidades no país Para você ter uma ideia Nós temos hoje Uma igreja em cada estado do Brasil Pelo menos uma igreja em cada estado do Brasil E eu queria apresentar para você Uns slides aqui Como uma prestação de contas Para você ficar inteirado Do que essa igreja aqui em Campina Grande Do que o nosso ministério sediado aqui em Campina Grande Faz no Brasil e no mundo Você também que está na internet Você pode acompanhar Eu gostaria de passar Os irmãos estão preparando os slides aqui Mas Enquanto eles não preparam Eles não passam Quando eles passarem Dá um sinal para mim aqui, tá bom? Então, quando Deus tratou com o pastor Bud De vir abrir a primeira igreja Aqui no nordeste do nosso país Ele abriu essa igreja em 1992 Só tínhamos uma igreja aqui no nordeste Então nós começamos a trabalhar Não sei quantos de vocês sabem Mas a gente abriu a primeira igreja Naquela rua Chamada Irineu Jofli Ali perto do centro da cidade No centro da cidade de fato Próximo ao antigo Cine Babilônia E nós estávamos lá Por um ano Fizemos o aluguel daquele prédio E logo em seguida No ano seguinte A gente abriu o rema também No mesmo ano Abrimos o rema E no ano seguinte A gente abriu Alugou um outro prédio Lá na rua Nilo Peçanha Onde tem um banco do Brasil Hoje É de frente à igreja católica A igreja do Rosário Quando a gente abriu aquela igreja ali A gente disputava Porque o som da igreja católica Vinha para dentro da nossa igreja E o nosso para lá Aí Edilson ali Veio da igreja católica para nós Então o Feitosa estava lá Terminou escutando a palavra E veio se congregar com a gente Mas é uma grande bênção, irmãos Essa igreja começou a crescer Começou a avançar E a gente começou a avançar Pelo nordeste do Brasil Depois a primeira igreja Que nós abrimos A partir de Campina Grande Foi lá em Paulista Depois Recife Depois Fortaleza E assim por diante A gente começou a crescer Começou a desenvolver Os slides estão prontos? Enganchou Rapaz, o diabo é feroz Vem, viu? Ele vai ficar um gatinho daqui para frente Mas querido A gente começou a crescer Começou a avançar E de alguma forma A gente começou a atingir As capitais do Nordeste E atingir o Brasil E graças a Deus por isso Que a gente foi crescendo Em 98 A gente precisou criar uma outra estrutura Não eram mais igrejas Nem escola A gente começou a pensar Sobre uma estrutura Que pudesse supervisionar Todas essas obras Que a gente tem Do Verbo da Vida E nós criamos uma base Do Ministério Verbo da Vida Um centro de operações Do Ministério Verbo da Vida Aqui em Campina Grande Então toda a coordenação Das igrejas No mundo inteiro Irmãos Ela parte a partir De Campina Grande Para você ter uma ideia Nós temos 130 remas E temos outras escolas Do Verbo da Vida E toda essa estrutura Toda essa orientação Parte de Campina Grande Então Campina Grande É uma grande bênção Não somente para a cidade A cidade A igreja É uma grande bênção Não somente para a cidade Mas também para todo mundo Campina Grande Se tornou Tipo uma Jerusalém Para o Verbo da Vida Irmãos Uma vez no ano As pessoas Vêm aqui Para ouvir A Palavra de Deus Nós temos uma conferência De ministros aqui Temos uma reunião De pastores Muito forte Aqui na cidade Então Essa igreja Ela acolhe Todas as pessoas Que são do nosso ministério Que de alguma forma Querem conhecer Na sua essência A Palavra de Deus Amém Vai poder sair Luísa Vai poder sair Dá um toque lá Para o pessoal Para ver Vai Não Sim Não Espera aí Ok Então gente Eu acho que eu vou deixar Para o final mesmo Porque aí o pessoal Se organiza E a gente pode Testar Tá bom Você está pronto Então vamos escutar A Palavra Amém Quando eu estava em casa Estava pensando Sobre esse tema Sobre paternidade A gente Eu comecei a pensar Sobre algumas coisas E veio o meu coração Muito forte Trazer algumas coisas Para você No tempo que nós Estamos vivendo Irmãos Algumas pessoas Têm relativizado O poder dessa palavra E muitas vezes Você encontra ministros Até Falando Que essa palavra Ela precisa ser Atualizada Por causa do tempo Que nós estamos vivendo Só que você vai encontrar Na Bíblia O apóstolo Paulo mesmo Falando Que no final dos dias Nos finais do tempo Nós iríamos passar Por tempos difíceis E é Nós estamos começando A passar por algumas Coisas difíceis Eu não sei de você Mas Existem algumas coisas Que acontecem Que a gente não pode Nem mais falar Por causa de um tal De politicamente correto Que limita As nossas ações Limita A nossa fala Ou quer limitar A nossa fala Quer limitar A nossa maneira De pensar Também E isso tem entrado Sorrateiramente Dentro das nossas casas E a gente tem ficado Um pouco Perplexo Com essas situações Todas Mas o que eu quero dizer Hoje Irmãos É que nós não podemos Cair na armadilha Do diabo Porque nós temos A Bíblia E nós precisamos Nesses últimos dias Ser cristãos Verdadeiros Uns cristãos Que assumem A verdade Da palavra Independente Das consequências Que ela possa trazer Eu sou crente Eu sou cristão Independente Da pressão Que possa vir Sobre a minha vida É para nós Vivemos assim É para nós Nos apegarmos Com mais firmeza A verdade Dessa palavra Você está comigo? O mundo tem pregado Um tipo de amor Que aceita tudo Um tipo de amor Que não Rejeita algumas coisas Que não Que não Protege Algumas situações Só que a gente Vai olhar na Bíblia Irmãos E a gente entende Que Deus é amor Mas o fato De Deus me amar Não significa dizer Que Ele aprova A minha maneira De se comportar Amém? O fato de Deus Te amar Não significa dizer Que Ele aprova A maneira De você se comportar A maneira De você andar Então para De alguma forma Você entender A palavra de Deus E como Deus Quer que você Se comporte Você tem que ler A sua Bíblia Diga Eu vou ler Minha Bíblia E quando você Se afina Com a Bíblia Quando a Bíblia Ela se torna O referencial Para você As coisas Vão mudar De figura Sua percepção Da vida Vai mudar também Isso quer dizer Que você vai ter Que aceitar Algumas coisas E rejeitar Outras Isso é normal Quando a gente Muda a nossa mentalidade A gente chega De um jeito Dentro da igreja Mas Deus Quer que a gente Renove a nossa mente E a gente vai mudando A nossa maneira De pensar Abra comigo Lá em Timóteo Segundo Timóteo No capítulo 3 A gente vai ver O apóstolo Paulo Trazendo algumas Instruções Básicas E para nós sermos Como nós estamos Hoje No dia dos pais Para nós sermos Efetivos Nesse encargo Que Deus Deu para nós A primeira coisa Que você tem que fazer Como um pai Irmãos É valorizar A Bíblia Respeitar A Bíblia A Bíblia É teu manual De conduta É teu referencial É teu mapa Para se conduzir bem Como cristão Aqui Então é bem verdade Que a Bíblia Vai trazer Algumas instruções Para você Segundo Timóteo Capítulo 3 Versículo 14 Paulo instruindo A Timóteo Um jovem pregador Ele diz assim Tu porém Permanece Naquilo que aprendeste E de que foste Inteirado Sabendo De quem o aprendeste E que desde a infância Sabe As sagradas letras Que podem Tornar-te sábio Para a salvação Pela fé Em Cristo Jesus Presta atenção Na primeira parte Desse versículo Ele diz Toda escritura Diga toda escritura É inspirada Por Deus E útil Para o ensino Para a repreensão Para a correção Para a educação Na justiça Afim de que o homem De Deus Seja perfeito E perfeitamente Habilitado Para toda Boa obra Queridos Queridos É interessante A gente Às vezes Falar Ou ver As pessoas Falarem Quando se trata De um pregador Rapaz Aquela ali É um verdadeiro Homem de Deus Quando ele prega Bem Ele age bem Ele fala bem Aí diz Rapaz Isso é um grande Homem de Deus Só que a Bíblia Fala que quando Nós nascemos De novo Nós também Somos homens De Deus Todos nós Somos homens De Deus Agora Nós podemos Ser homens De Deus Imaturos E Deus Ele quer Que você Chegue a maturidade Pode ser Que tenha pessoas Que são homens De Deus Mas sejam Imaturos E Deus Não quer isso Por isso Ele te deu As escrituras Para que ela Seja inspiração Para você No ensino Na repreensão Na correção Na educação Na justiça Para que você Seja perfeitamente Habilitado Para toda Boa obra Quando a gente Vê essa palavra Perfeito A gente pode Entender Que se trata De maturidade Não de uma perfeição De que você Não tem nada Para acrescentar Na sua vida Lá em Gênesis No capítulo 17 Quando Deus Apresentou-se Para Abraão Ele tinha 99 Anos de idade Deus disse Abraão Abraão Anda na minha Presença E ser perfeito Em outras palavras Deus estava dizendo Para Abraão Tenha Consciência Da minha presença E seja Perfeito Ou seja Amadurou Você Amadurecerá Quando eu penso Em amadurecimento Irmãos Eu não penso Que é uma coisa Que cai do céu Por assim dizer Amadurecimento É uma coisa Que você faz Com esforço Que você chega lá Com esforço Com dedicação E você E você E você Fala muito Fala muito De Smith Wiggles Amadurecimento Absoluta Por exemplo No meu celular Eu tenho Eu tenho Eu tenho mais ou menos 15 versões Da bíblia Quando você Vê a gente Com alguém Com celular Talvez ela esteja Pesquisando Nas outras versões Talvez não é nem De você julgar De longe Pensando que está No whatsapp Ou no telegram Mas talvez esteja Pesquisando mesmo Anotando algumas coisas Então não fica crítico Tá bom E é interessante Que a gente tem hoje Muitos mecanismos Para poder crescer Espiritualmente E eu dou graças A Deus por isso Mas esse pessoal Irmãos Eles sequer Eles tinham Outras traduções Eles tinham Alguma tradução Que eles se afinavam Mais com ela E não tinha A fartura de material Que a gente tem hoje Só a nossa editora Hoje tem uma promoção Maravilhosa 40% 50% É uma mãe Essa editora A gente tem uma promoção De 50% Dos livros Só a nossa editora Tem mais de 100 títulos Para você Crescer espiritualmente Mas vamos voltar Para aqui irmãos Esse pessoal Não tinha esse material E é bem verdade Que só 13 séculos Depois de Jesus Foi que o homem Colocou a Bíblia Com capítulos E 3 séculos depois Colocou com capítulos E versículos Você não é Tão grato a Deus Que outros homens Trabalharam por você Para você ter mais conforto Poder Infalível em autoridade Universal no interesse Pessoal na aplicação E inspirada Na totalidade Oh aleluia Como foi que esse homem Chegou a essa concepção Da palavra Valorizando ela Irmãos Eu dou graças a Deus Pelos livros Da nossa editora Mas nada Substitui a Bíblia Você não é grato Pela Bíblia Irmão Graças a Deus Que nós temos Uma Bíblia Graças a Deus Que nós temos A palavra de Deus E ele diz E ele diz uma coisa interessante Ele diz assim Leia a sua Bíblia Na íntegra Anote o que aprendeu Ore com ela Compreenda Depois passe adiante Ela é verdadeiramente A palavra De Deus Que coisa maravilhosa Tem outra pessoa Também Já Foi para o Senhor Martinho Lutero Ele Tinha tanta consideração Pelas escrituras Que ele fez Essa declaração Fiz uma aliança com Deus Pedi que ele não me mande visões Nem sonhos Nem mesmo anjos Estou satisfeito Com o dom Das escrituras sagradas Que me dão Instruções abundantes E tudo o que eu preciso conhecer Tanto para essa vida Quanto para a que há De vir Oh, aleluia Sabe, irmãos Isso é uma consideração Profunda Por aquilo que Deus diz E quando você vive assim Quando você assimila Assim a palavra de Deus As coisas passam a ser Diferentes Na sua casa No seu emprego Aonde você for Você vai ter a liberdade De viver uma vida Cristã Autêntica Então Valorize a palavra Agora Nós podemos ver, irmãos Que a sinalização de Deus Para as gerações Era que Os pais Eles se ensinassem A seus filhos É tanto que Existem tantas recomendações No Velho Testamento E de responsabilização Dos pais Para com os filhos Eles tinham que ensinar Os filhos Os acontecimentos Para que essa geração A outra geração Fosse mais forte E não diluísse o poder Da palavra Então Cabe a nós Como líderes Como líderes Como pais Como ministros Ensinar a nova geração O caminho que eles devem andar Abre comigo Abre comigo lá No Salmo 78 Por favor É bem interessante O que Deus fala Nesse Salmo E essa história De Israel Ela é contada Não somente Na parte Que cabe Aquela passagem Lá de números 13 Sobre o êxodo De Israel Mas, irmãos Essa história É repetida Na Bíblia Paulo fala sobre ela Em 1 Coríntios No capítulo 10 O autor de Hebreus Fala em Hebreus Capítulo 3 Então, ela é repetida Várias vezes Na Bíblia Então, isso mostra Que essa passagem É muito importante E a gente pode aprender Muita coisa com ela No Salmo 78 Eu disse 78 Não foi? Queria ver Deixa eu ver É, 78 Versículo 5 A palavra de Deus Inspirada Diz assim Ele estabeleceu Um testemunho Em Jacó E instruiu Uma lei Em Israel E ordenou Aos nossos pais Que os transmitissem A seus filhos Afim de que A nova geração Os conhecesse Filhos que Ainda hão de nascer Se levantasse E por sua vez Os referissem A seus descendentes Para que Pusessem Deus A sua confiança E não se esquecessem Dos feitos de Deus Mas lhe observassem Os mandamentos E que não fossem Como seus pais Geração obstinada E rebelde Geração de coração Inconstante E cujo espírito Não foi fiel A Deus Cris É tão rica Essa passagem aqui Deus Ele orienta O povo Orienta Os pais Que transmitissem A seus filhos E por sua vez Os filhos A seus filhos Ou seja Uma fé Que passa De geração A geração Porque algo É falado É transmitido Isso quer dizer Irmãos Que a fé Ela pode ser Pegada Agarrada Amém Você pode construir A fé Você pode construir Nos seus filhos Um caminho Que eles devem andar E diz a Bíblia Que quando ficar velho Ele não se desviará Dele Não é que quando chegar velho Ele se desvia e depois volta Não, ele não vai se desviar Amém? Ele vai continuar No caminho correto E o que eu acho interessante É que é uma recomendação De Deus Para que você tome Essa vacina Queridos Eu acho interessante Uma coisa Com o governo Muitas vezes Quando existe Uma doença Há uma recomendação Do governo Para que se tome Algumas precauções Hoje em dia Com o que a gente tem É tomar as vacinas A vacina pode Privar você De que algumas situações Acontecerem na sua vida Deus Ele também nos vacina Mas a maneira de Deus Nos vacinar Irmãos E vacinar a nossa geração A geração futura É através Da palavra Por isso que você precisa Valorizar A palavra de Deus Diga Eu vou valorizar A palavra de Deus Amém? Para que você precisa Falar da palavra Na sua casa? Para que você precisa Ensinar na sua casa? Para que As pessoas Da sua casa Possam Colocar A sua confiança Em Deus Deus É o autor Irmãos Do bem-estar Da nossa família Jesus Ele veio comprar Uma vida Abundante Para nós E nós precisamos Somente Atentar Para aquilo Agora Se nós ficarmos Negligentes Com essas coisas Outras pessoas Podem tomar o controle Tomar as rédeas Do que vai acontecer Na nossa casa E eu não sei de você Eu preciso ser responsável Pelo meu filho Depois eu não posso dizer Esse menino virou a cabeça Mas virou a cabeça Por quê? Porque talvez eu tenha sido omisso Talvez eu não tenha sido participante Eu não tenha Ministrado Para a minha família Como deveria ministrar Então a responsabilidade mesmo É nossa Diga É minha responsabilidade Sabe queridos Aí acontecem algumas coisas Que a gente pode aprender Com Jesus Porque nesse 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 quesito De ensinamento A gente não apega Tudo de uma vez Ou como eu gostaria De que o rema Fosse suficiente Para que as pessoas Mudassem completamente De vida Graças a Deus Que é um grande start Elas começam o rema Fazem o rema Descobrem algumas informações Mas em dois anos Muitas vezes Não dá tempo De você sedimentar Aquela palavra O que é que deve acontecer Com você É Frequentar a igreja Para dar tempo Aquela palavra Que você recebeu Que está tão fresquinha Na sua cabeça Descer para o seu coração Para que você se firme Para que você possa De alguma forma Construir uma fé Uma convicção Firme no seu coração Então você precisa sedimentar E eu posso te dizer isso Por quê? Por causa de alguns acontecimentos Que a gente via Na vida de Jesus E seus discípulos Jesus estava vivendo com eles Irmãos Mais ou menos Três anos e seis meses Com ele Passou grandes situações E eles viram Grandes milagres Acontecerem E é tão interessante Quando a gente vê Que eles passaram Pelas coisas Mas logo Num momento seguinte Parece que eles Não aprenderam nada Isso não é uma coisa Que eu estou dizendo É Jesus que diz E muitas dessas coisas Acontecem conosco Às vezes a gente Passa por situações Vê Deus atuando Mas em outro momento A gente está em crédito Como se não tivesse visto Atuando Deus atuando Na nossa vida E a gente precisa Atentar para essas coisas É por isso que é bom Sempre voltar Para fatos da nossa vida De como Deus Agiu conosco E eu quero que você Abra comigo Lá em Marcos No capítulo 8 Versículo 14 Porque os fariseus Pediram um sinal A Jesus E Jesus disse que não Esqueceram Aparecido Perguntas Estavam com o coração Endurecido Com os olhos O que você querido Simplesmente Simplesmente falar Algumas coisas Chega para mim Eu só Eu penso Em fé O dom Sobrenaturo E você fica Que eles levantar Para essa igreja E queridos Precisa ver A inspiração Que sai desse lugar Para outros lugares Irmãos Nós temos 424 igrejas Cada uma Mais organizada Do que outra Estão pegando Da inspiração Que tem aqui Nesse lugar Para fazer acontecer Se pode acontecer Aqui Vai acontecer lá Sabe queridos É mesmo assim Deus quer que você Entenda Se aconteceu No deserto Pode acontecer Hoje aqui Deus Ele é um inspirador Ele quer trazer Para você Essa concepção Oh aleluia Aí quando eu chego Nos lugares Irmãos Que eu vejo Eu digo Misericórdia Está acontecendo Mais rápido Do que aconteceu Com a gente Mas é assim mesmo Com os nossos filhos Vai ser mais rápido E mais forte Mais ousado O que você está esperando Sentado Irmãos Faça acontecer Oh aleluia É pela fé Tudo Amém Você só precisa Tomar posse Dessa palavra Aí você vai Tendo a capacidade De perceber Deus De entender De ver De ouvir De se lembrar Das coisas Fica como que Automático Sabe queridos Você começa a pensar O que a palavra De Deus diz Aí não existe Desafios Que possa te paralisar Te meter medo Trazer Instabilidade Para você Por quê? Porque você está Firmado com seus pés Na rocha da palavra E essa Firmeza Irmão É algo construído Não é algo Por acaso Que chega Você constrói Essa firmeza No seu coração Firme Como a batida do trem Como o pastor Bud Gostava de dizer Eu estou convicto De que essa palavra É a verdade Irmãos E que a gente pode Atuar plenamente Sobre ela E ver os benefícios Dessa palavra Ah, mas as pessoas Costumam dizer Ah, mas pastor Eu vi fulano Eu vi ciclano Irmão Não olha para a vida De ninguém Olha para Deus Olha para a Bíblia Se você olhar Para a Bíblia Talvez você seja O diferente No meio de uma multidão Está tudo bem com isso Está tudo bem Caminhe Seguindo o que a palavra De Deus diz E você vai ver Os resultados Você vai ver A manifestação de Deus Eu quero saber Está pronto Os slides Está pronto Por favor Bota aí Olha aí Esse é o crescimento Do verbo da vida Bota lá Por favor Pode passar São 424 igrejas 381 no Brasil 43 em outras nações Nordeste 142 municípios Alcançados 7% do Nordeste 204 igrejas Olha onde tem A nossa matriz A nossa sede Aqui em Campina Grande Olha que coisa linda Irmão Essa aqui é em João Pessoa Estou colocando uma foto rápida De cada um Santo Antônio Lá em Patos Aqui é o pastor Isaías A Casa Amarela Não Só apareceu Humberto Era para aparecer a igreja Aqui é em Petrolina Aqui é em Recife Campo Grande Pastor Cristiano Araripina Recife Teresina Maceió Maceió também Arapiraca Salvador Só apareceu Causãozão aí Vitória da Conquista Paulo Afonso Fortaleza São Luís São Luís também Cidade Operária Parnamirim Mossoró Aracaju Essa aí já é um Em outros Bairros De Aracaju Pode passar Agora no Sul Irmão 24 municípios Alcançados 2% O que é isso? Do Nordeste? Pronto É isso aí Minha irmã Que vocês entenderam 25 igrejas Vai lá Cascavel Não sabia nem Que tinha essa cobra Curitiba Caxias do Sul Bento Gonçalves Chapecó No Sudeste 76 municípios 4,55 do Nordeste 108 igrejas Mimoso do Sul Belo Horizonte Sarzedro Sarzedro Também em Belo Horizonte Ibirité Uberlândia Rio de Janeiro Péreo de Guaratiba Campo Grande Rio de Janeiro Volta Redonda Nova Iguaçu São Paulo São Paulo Pastor Janduí Taubaté Pastor Eliezer São Paulo Vila Matilde Bauru Guaratinguetá O Norte do País 13 municípios Alcançados 13 igrejas Manaus Macapá Rio Grande Rio Branco Rio Grande não Vai chegar lá também Marabá Redenção Boa Vista Palmas Centro-Oeste 23 municípios 31 igrejas Opa Brasília Eu estou lá e estou aqui Brasília Azassu Brasília Sobradinho Goiânia Anápolis Três Lagoas Campo Grande Tiradentes Agora Campo Grande Cuiabá Acho que terminou Terminou Queridos Olha o que Deus tem feito A partir daqui Você tem parte direta Nisso Irmão Sabe Teu envolvimento Tua parceria Tem feito grandes coisas Ontem Aliás Sexta-feira Eu estava numa cidade Do interior de Sergipe Na cidade chamada Itabaiana Ela tem 80 mil habitantes A igreja Nossa igreja lá Tem lugar para 600 pessoas Irmão Olha o vídeo aqui Por favor Coloca o vídeo 600 pessoas É uma igreja maravilhosa Juntou prefeito Deputado Todo mundo lá Para ver o que Deus fez Através dos irmãos lá Olha aí Olha essa igreja Inauguração da igreja 600 pessoas Queridos Só pode ser Deus A gente se voltar Para a palavra de Deus Agarrar o que a palavra de Deus Diz Nós vamos ficando Cada vez mais fortes Irmãos Aprenda a dar Respostas para Deus Tem acontecido Um fenômeno Na nossa igreja Que A gente tinha orado A respeito disso De pessoas Para financiar a obra Abençoar de alguma maneira Com seus recursos Empresários E tem chegado Empresários Para nós Irmãos E dito assim Pastor O que é que você quer construir? Aí a gente diz É, quer construir uma igreja Eles falam Faça o seguinte Pastor Diga onde é que você quer construir Me dê Me dê o local E faça o projeto Que eu vou construir Para você E alugar para você Várias igrejas Acontecendo isso Irmão Só pode ser Deus Sabe Se candidate A ser um financiador Da obra Irmãos Você não perde Com Deus Olha Deixa eu te mostrar Uma coisa Nós estamos construindo A nossa base Do ministério aqui A sede do ministério Verbo da vida E eu queria mostrar Para você Como a gente está Por favor Essa é a nossa base Aqui É onde nós fazemos A supervisão Hoje a casa está assim Porque está em construção Nós estamos alargando As tendas Aumentando Nós temos mais de 150 pessoas Que trabalham no ministério aqui Para dar suporte A todas essas igrejas Que nós temos E nós estamos fazendo Uma mudança aqui Uma estrutura E eu vou passar o vídeo Para você ver Como está Essa construção Aqui em Campina Grande Pode passar A obra do ministério Verbo da vida Não para Nos últimos meses Entramos em uma nova fase A reforma e ampliação Do nosso centro de operações Em Campina Grande Na Paraíba Um terreno De 4.500 metros Onde teremos Quase 3.000 De área construída Dobrando o espaço Do escritório Triplicando a capacidade De colaboradores A modernização Do local Também vai diminuir Os custos Com a manutenção Essa reforma Ela vai trazer Modernidade Deixar os ambientes Mais aprimorados Bem melhor Adequados Para que nós possamos Usufruir E aproveitar Com mais eficiência Dos recursos Que Deus tem nos confiado Algumas salas Do casarão Já foram desocupadas E em breve Serão reconstruídas Aproveitando melhor Os espaços No lado externo A antiga garagem Foi removida É aqui Que está sendo levantado Nosso auditório Em apenas uma semana De trabalho Foram descarregados Mais de 40 caminhões Cheios de areia Isso tudo É para que o nosso auditório Seja construído Com o máximo De segurança São 529 metros quadrados Com um metro de profundidade A escavadeira Trabalhou bastante Aliás Trabalho É o que não falta Além dos profissionais De uma construtora Contratada Temos sete pedreiros Do ministério Mais o suporte Da coordenação De apoio Temos o apoio De eletricistas De pedreiros De pintores Carpinteiros Pessoal que trabalha Para a ferragem Então estamos vivendo Um clima novo E vamos trabalhar Estamos aqui Ministério é trabalho Bem-vindo Esse time ajudou A descarregar O material Que vai ser usado Na construção 14 toneladas E 700 quilos De cordoalhas Uma espécie De corda de aço Que vai substituir Os pilares Do auditório E suportar O peso Da laje Para que possamos Ter uma ideia Dessa quantidade São mais de 16 quilômetros E meio De aço Do centro De operações Do ministério Até a igreja Sede São 7 quilômetros Ou seja Daria para a gente Ir Voltar E chegar Ainda mais longe Também foram compradas 23 toneladas De varões De aço Que serão usados Em colunas E em outros pontos Específicos Esta parte da obra Será dividida Em dois momentos Seis meses Para a finalização Da estrutura base E seis meses Para acabamento Toda esta área Foi isolada Com tapumes Ecológicos Como o estacionamento Interno Não pode ser utilizado No momento Deus abriu Outro Portão Para guardar Os carros De funcionários E visitantes Três lotes De um terreno Em frente ao ministério Foram cedidos Temporariamente E vamos poder Estacionar aqui Voltando ao ministério Outra parte Da nossa equipe Trabalha na reforma Do refeitório E na construção De vestiários O revestimento Já chegou 312 metros quadrados De porcelanato Rejunte E argamassa Esta é uma grande obra Mas ao mesmo tempo Pequena Em alguns detalhes Em alguns aspectos Como por exemplo Um prego Ele tem apenas 20 gramas Esse é um peso médio Mas somente Neste primeiro momento De obra Foram comprados 60 quilos Até o fim de agosto Os banheiros A cozinha E um refeitório Estarão prontos De forma provisória Uma tenda Para receber Confortavelmente 50 pessoas Foi montada Ao fundo Uma sala Climatizada Recebe os colaboradores Que se revezam No centro de oração Do ministério A previsão É que tudo Seja concluído Até o primeiro semestre Do ano que vem Mais de 12% Já foi feito Esta é uma Poderosa ferramenta Que vai ajudar O verbo da vida Ir a todas as nações Oh, aleluia Aleluia Glória a Deus Irmãos Glória a Deus Que bênção Você viu como a casa estava? Agora deixa eu mostrar Como vai ficar Quero que os irmãos Coloquem a foto aqui Essa é a imagem Do que a gente vai ter Daqui a um ano Irmão Precisamente Pode passar Pode passar Campina Grande Vai prosperar Os prédios ali Aleluia Olha só Aleluia Esse é o nosso ministério Queridos A gente tem tanta alegria De poder sediar Essa grande bênção Para as nações Aqui na cidade De Campina Grande Você precisa conhecer mais O que Deus vai fazer A gente não está deixando De fazer as coisas Que tem que fazer Sabe queridos Nós estamos expandindo Comprando outros terrenos Para cá Nós daqui a pouco Vamos comprar lugares Assim Para você ter Um estacionamento Mais adequado para você Queridos Tanta coisa vai acontecer Para te deixar mais forte Mais ousado Mais intrépido Mas você precisa Dar respostas Para essa palavra Irmãos Domingo que vem Nós vamos ter o dia Verbo da vida De missões E a gente recolhe Uma oferta especial Que sai daqui De Campina Grande Para abençoar Os missionários Que estão lá no campo Domingo que vem Você vai ver Como estão as obras Do verbo da vida Em outras nações Fruto do nosso trabalho Aqui Fruto do que você faz Aqui Queridos Essa igreja É uma grande benção Para o corpo de Cristo E você faz parte dela E a gente quer Te motivar Te inspirar A viver de uma forma Mais plena no Senhor E é por isso Que você recebe A palavra que você tem Estamos planejando Irmãos O teu sucesso Estamos planejando Que Deus construa Na sua vida O que Ele deseja Mas para isso É mesmo importante Que você dê As respostas A Ele Amém Você está feliz Com tudo que está acontecendo Vai acontecer mais Amém Agora É bem verdade Queridos E voltando para a palavra Eu estou já encerrando Que quando você pega Essas verdades Como uma coisa absoluta Você enfrenta desafios Você enfrenta problemas E você tem Uma escolha a fazer Diante dos problemas Você pode se sentir Um coitadinho Um miserável Você pode se sentir Um nada Diante das circunstâncias Mas também você pode Se levantar Com a autoridade Dessa palavra E assumir o controle Daquilo Queridos Eu Como um pastor Não posso assumir Responsabilidades Na sua vida Tem coisa que é somente sua Às vezes eu posso Incentivar você Motivar você Crer junto com você Mas tomar a decisão Por você Não No dia da adversidade No dia do tempo Mal No dia do vale Da sombra da morte Você tem que estar Firme na palavra Para essa palavra Te conduzir E a gente tem Provas disso De que essa palavra Funciona em todo o tempo Na nossa vida E eu estava Num tempo Queridos Eu vou encerrar com isso Grupo de louvor Se aproxima aqui Eu estava Num tempo Lá em Angola E nós estávamos Passando por uma perseguição Na igreja Nossa igreja lá O país é um pouco Fechado Para abrirmos igrejas lá E a gente estava Fazendo o nosso trabalho Um irmão Que não Foi bem com a nossa cara Começou a criar Tumultos para nós E eu estava Vivenciando aquilo Lá naquela nação Pressão Polícia Querendo fechar a igreja A gente Soube num dia Que estava indo Lá para a nossa igreja 25 policiais Com bombeiro E tudo Para lacrar a igreja Fechar a igreja Pegar nossos documentos E deportar a gente E eu fiquei perplexo Com aquilo A gente já tem Tanto trabalho Tanto esforço Para ter o trabalho lá E eu estava Com aquela coisa De vitimismo Sabe como é? Se achando pequeno Se achando fraco Dizendo Rapaz Por que isso? A gente vem para cá Sofre tanto Quando você vai olhar Na Bíblia Irmãos Perseguição Para cristão É uma realidade Mas você não tem Que ficar paralisado Nelas Porque Deus Ele sempre Tem um escape Deus sempre Conduz a gente Em triunfo Agora você pode Ficar olhando Para si E dizer Mas eu só faço Coisa boa Porque acontece Coisa ruim Porque o diabo Não quer o avanço O diabo Ele quer barrar você Ele não quer Que você se exalte Num sentido da obra Porque quando a obra Aparece Serve de referencial Para outros Sabe quer dizer Naquele pensamento Que eu estava De coitadinho Eu comecei a orar E o Senhor Falou comigo Você está desse jeito Porque você tem tomado A palavra de Deus Mas não tem sido agressivo No seu pensamento Eu disse Como assim Senhor? Ele Seja agressivo Pense da maneira correta E fale da maneira correta Sabe quando Deus Sabe quando Deus trata com você Você já Já teve experiência Na Bíblia Irmão De estar lendo E versículos Pula para dentro de você Que te dá uma força Te dá uma inspiração Te dá uma ousadia E você diz Satanás Aqui não Você toma uma posição Não é assim? A Bíblia diz Irmãos Que a exposição Das palavras do Senhor Traz luz E dá entendimento Aos simples Sabe queridos A Bíblia diz Que o Espírito humano É a lâmpada Do Senhor Qual o esquadrinho Mais íntimo do ser Se essa lâmpada Ela está apagada Querido Por falta de energia Não vai ter clareza nenhuma Para você ver saídas Na sua vida Mas uma vez Que a entrada da palavra Que é como energia Ela chega no teu coração A luz acende E você começa a ver saída Onde não existe saída Deus sabe fazer Salmo 119 Versículo 130 Diz A entrada das palavras Traz luz E dá entendimento Aos simples Ah pastor Eu estou vivendo um caos Tem uma nuvem De escuridão Sobre a minha vida Tá bom Eu tenho a solução A entrada Da palavra do Senhor Meu irmão Sobre a sua vida Vai trazer luz No seu entendimento Querido Eu estava assim É possível mesmo Um pregador Ficar desanimado Você sabia disso? Mas quando essa luz Brilha Não precisa ser Nenhuma aparição De um anjo Nenhuma coisa espetacular Só precisa ser A palavra Irmão Suficiente Para trazer luz Ao seu coração Rapaz Luz chegou Ao meu coração Eu comecei a dizer Diferente Eu comecei a falar Rapaz Eu tive Chegou uma coragem Uma ousadia Tão grande Que eu disse Vamos marcar Uma reunião Com esse homem lá Ele ligou Querendo falar com a gente Vamos falar Quer dizer Eu não fui falar com ele Como quem estava intimidado Rapaz Eu já estava Tão convicto Da palavra Que a gente estava Fazendo a coisa certa Que era a vontade de Deus Que quando a gente Começou a conversar Com ele Eu comecei a expor As coisas Sabe Aquela Sensação que você tem De que está sendo usado Por Deus Irmão Eu estufei o peito Você fica com coragem Com ousadia Eu estufei o peito Mostrei tudo Que a gente estava fazendo Ele disse assim Para mim Rapaz Vocês estão certo O homem que foi designado Para fechar a igreja Disse para a gente Ninguém vai fechar Essa igreja não E eu quero vir Fazer uma visita Na igreja Eu digo Venha-se embora A gente deu alguns livros A ele Aí ele ficou mais feliz ainda Rapaz Que igreja organizada Que igreja bonita Vocês estão fazendo Um trabalho bom Ninguém vai fechar Essa igreja não A gente ficou tão feliz Irmão Aí quando você tem Um pouco de resultado Aí é que você Fica mais ousado Mesmo Não é Você vê acontecer Aí diz Rapaz Aconteceu Eu aposto Irmãos Que é com a sensação Daqueles leprosos Que chegaram diante de Jesus Jesus disse Olha Vai se apresentar Para o sacerdote Quantos tinham? Quantos tinham? Dez Jesus não curou eles Imediatamente Disse que vai E se apresenta Para o sacerdote Não é isso? Vai se apresenta Eu acredito Que cada um Que foi Irmãos Ele começou a perceber O dedo restaurado A orelha Ficando bom E eles estavam andando Mas quando eles Viram acontecer isso Eu acho Acredito Que eles deram Uma carreira Para que a coisa Fosse mais rápida Restauração Restauração completa Coincidiu Coincidiu O milagre Chegando 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 a gente A gente dá A vista O O O despachante Lá Eu já fiquei Pensando assim Olha Ele está ali Nelso Já Aí ele disse Eu disse ao senhor Que não ia conseguir Quando a gente Chega perto dele Irmãos O despachante Já chega Com meu passaporte Na mão Para entregar Meu passaporte Eu disse Está vendo aí Nelso Deixa de ser Incrédulo Rapaz Aí você Passa na cara Meu irmão Tanto do diabo Como das pessoas Que ficaram Incrédulidade Com você Não é assim Queridos Eu vou te dizer Você é Milhares de vezes Maior por dentro Do que por fora Existe um poder Em você Que você tem Que tomar posse Você tem que Se erguer Com força E crer Na palavra do senhor Aí quando a gente Ia saindo Deus me deu Outra figura Um carro Um cara bateu No carro Nelson desceu do carro Nelson é um pouco Mais franzino Do que o irmão Que estava aqui Tem quase dois metros Fortão Quando Nelson desceu O cara deu uma batida Tão grande No nosso carro Irmão Quando Nelson desceu Do carro O cara do outro carro Começou a esbravejar Com ele Chamando a mãe dele De linda Maravilhosa Conselheira Mas quando Fernando desceu Do carro Que o homem Viu o tamanho De Fernando Disse rapaz Pode deixar Que eu conserto Seu carro Não tem problema Nenhum Rapaz O diabo Sabe o tamanho Que você tem Por dentro Meu irmão Ele sabe Que ele não é páreo Para você Quando você Assimila a palavra Quando você Entenda a palavra Deus Deus é contigo Deus é contigo Meu irmão Você se reveste Desse poder Se reveste Da capacidade De Deus Não é nada Com você É porque ele Fez algo Grandioso Na cruz Diz a Bíblia Irmãos Que Jesus Expôs Satanás Na sua morte E ressurreição Sabe queridos Deixa eu te dizer Uma coisa Jesus fez muito Por nós E nós temos Que viver Intensamente Esse evangelho Oh aleluia Aí você ficou Ousado Para declarar Não é depois De coisas assim Deus disse Olha eu quero Que você se sinta Como ele Grande Você é grande Por dentro Não há nada No seu interior Haja Como você Já tem Você já tem A resposta E você Afinal de contas É a resposta Eu falei Para a Suelen Eu estava conversando Com ela Pelo whatsapp Ela estava Suelen Eu estou crendo Eu estava Querendo ir Em classe executiva Quem andou Já para Angola Na classe econômica Samy já foi Menina que já foram É bem Apertado lá E são Oito horas e meia De viagem Cansativo mesmo Eu estava cansado Já há quase Trinta dias Lá em Angola Suelen já estava Outros dias Lá em Moçambique E a gente cansado Só que eu fui ver O preço da passagem Era quatro mil dólares Irmãos O upgrade Dessa passagem Eu fui como quem Queria comprar Eu digo opa Dei uma meia volta Como um leão da montanha Saída pela direita Quando eu escutei Quatro mil Aí saí Mas aquela impressão Dentro de mim Eu vou de executiva Eu vou de executiva Eu entrei com o Suelen No aeroporto Aí eu disse Suelen Eu estou com impressão Eu vou de executiva Aí ela disse Tu comprou? Eu disse não Mas eu vou Irmãos Eu tinha conhecido Uma irmã Na igreja Eu estava pregando Ela disse O senhor vai quando? Ela disse Eu disse para ela Na quarta-feira Ela disse Eu também vou Na quarta-feira Para o Brasil Eu digo amém Glória a Deus Falou somente isso Quando eu cheguei Lá no aeroporto Encontrei com o Suelen A gente foi E aquela impressão Eu vou de executiva Eu vou de executiva Quando eu cheguei Para apresentar Meu ticket E minha Meu passaporte Ele olhou para mim Olhou Aí fez Silveira Luiz Cortou E me deu outra passagem A minha estava executiva Eu disse Glória a Deus Aí eu olhei para a Suelen E o de Suelen era normal Aí ela vai lá para trás Eu digo Rapaz Rapaz Que coisa Eu digo Não fazer o seguinte Um homem que sempre Quer fazer um saldo médio Não você vai lá Para a executiva A executiva Irmão Você vem dormindo Feito uma cama Se viço Cinco estrelas Para você Você pode comer O que você quiser Várias vezes Aí eu disse Então você vai Eu peguei a bagagem De Suelen Fui lá e coloquei Você está mais cansado Ela disse Não vem para cá Vem para cá Eu disse Não não vou não Eu não comprei Ela disse Não vem para cá Eu fiquei com o Bilhete dela E ia sentar na cadeira dela Porque a minha Tinha sido trocada Então eu fui Para a cadeira dela E a cadeira dela Irmão Era no meio E tinha um gordinho E para eu ir com ele Eu ia ter que ficar assim Assim A viagem toda Meia assim Porque ele tomava A conta da cadeira Aí eu sentei lá Aí quando eu sentei lá Aquela irmã passou Aí disse Ah pastor O que o senhor Está fazendo aqui Aí eu disse Não é porque Minha esposa Está lá O senhor não é executiva Vai lá para a sua cadeira Não Minha esposa está lá Eu explicando para ela Que Suelen veio mais cansada Da viagem Ela disse Não, mas o senhor é lá Aí foi lá dentro No avião Voltou de novo Aí passou por mim Aí uma outra pessoa veio Pegou um senhor Que estava lá sentado Perto de mim Levou lá para o lugar Uma cadeira vazia Que estava perto de Suelen Aí o rapaz sentou lá O senhor sentou lá Aí Suelen ouviu ele dizer assim Rapaz Eu não sei porque Estão me trazendo para cá Mas eu vou ficar aqui Sem saber o motivo Sentou-se lá Aí a mulher passa de novo Por mim Aí disse Ô pastor O que o senhor está fazendo aí Aí eu disse A minha esposa está lá E eu expliquei Não pastor Está errado Aí ela foi lá Falou para o senhor Olha Passa para essa outra cadeira Que o esposo dela Está vindo para cá Aí mandou me chamar Aí eu fui Com a minha bagagem E sentei ao lado de Suelen Na executiva Irmão Só para Simplificar para você Rapaz Quando Quando Deus te abençoa Ele não está pensando Só em você não Irmão Olha só O que Deus fez por mim Me abençoou Abençoou Suelen Abençoou aquele homem Que nem sabia O motivo Que ele estava indo para lá E ainda abençoou O gordinho lá Que foi em duas cadeiras Meu irmão Sabe querido Deus Ele quer fazer Na sua vida Meu irmão Ele tem como fazer E você só precisa Crer nessa palavra Aí você pode estar dizendo É porque você é pregador Não irmão É porque eu sou crente Eu creio nessa palavra E ela funciona Vai funcionar Na sua vida também Deus Ele quer se manifestar Poderosamente para você Você está pronto para celebrar Diga aí Eu estou pronto Para receber de Deus Aleluia Louvou aí Aleluia Vamos louvar o Senhor A gente ainda tem uns minutinhos aí Eita Já passei um bocado Oh aleluia Fica de pé gente Aleluia Aleluia Isso é a hora E aí Antes de acontecer Se é um dia Esta é a hora De celebrar em fé a vitória Se é um grande ou sobrenatural Antes de acontecer Eu criei Por isso falei Por intermédio da fé Aconteceu O impossível se rendeu Nós cremos Por isso falamos O povo da fé Aqui está Pra juntos se lembrar Nada vai nos calar Nada vai nos parar Nada vai nos calar Nada vai nos calar Nada vai nos calar Nada vai nos calar Este é um dia Esta é a hora De celebrar em fé a vitória De celebrar no sobrenatural Antes de acontecer Este é um dia Esta é a hora De celebrar em fé a vitória De celebrar no sobrenatural Antes de acontecer Antes de acontecer Eu criei Eu criei Por isso falei Por intermédio da fé Aconteceu E o que acontece E o que acontece O impossível se rendeu Nós cremos Por isso falamos O povo da fé Aqui está Para juntos se lembrar E nada Nada vai nos calar Nada vai nos parar Nada vai nos calar Nada vai nos calar Nada vai nos parar Nada vai nos calar Antes de acontecer Este é um dia Esta é a hora De celebrar em fé a vitória De celebrar no sobrenatural Antes de acontecer O nosso apóstolo acabou de falar Ele simplesmente creu Que ele ia de passagem executiva Ele não sabia como ia ser Deixa eu te dizer Aquilo que estamos cantando Aquilo que ouvimos É tempo de começar a dançar Em cima do que você ouviu É tempo de se mover pela fé É tempo de crer em coisas maiores Coisas melhores O impossível O impossível O impossível acontecendo Temos o espírito recriado Então podemos ver além Podemos ver além Então podemos dançar Então podemos crer Então podemos crer Se manifestar Este é o dia Este é o dia Esta é a hora De celebrar em fé a vitória De celebrar no sobrenatural Antes de acontecer Este é o dia Esta é a hora De celebrar em fé a vitória De celebrar no sobrenatural Antes de acontecer Só vai melhorar Só vai melhorar Só vai melhorar Eu não vou parar de dizer Só vai melhorar Eu não vou parar Só vai melhorar Só vai melhorar, só vai melhorar Eu não vou parar Aleluia, vivemos pela fé Aleluia, aleluia, aleluia Oh glória, aleluia Sabe irmãos, às vezes eu penso o seguinte Que a gente decora versículos E isso é uma coisa muitas vezes ruim Porque a gente pensa que já aprendeu tudo Que aquele versículo tem Já extraiu tudo Marcos 11, 23 irmão, é uma verdade Que você tem que estar sempre meditando sobre ela A fé, ela é ativada Crendo no coração e falando com a boca Essa é a palavra da fé Que montou tudo isso que você está vendo É o que vai dar resultado na sua vida Aleluia, glória a Deus Deus abençoe sua vida meu irmão Pastor, obrigado gente Valeu